Essa história aconteceu nas Minas Gerais, onde um homem há muito tempo abria caminhos em busca de algo esquecido, que um dia alguém o ajudaria a resgatar. Quem me contou essa história garante que é verdade e diz, juro que vi. Hum... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?